Detalhe realmente é o que continua motivando o Cielo a continuar treinando, a continuar nessa rotina tão desgastante de ser um atleta profissional, né? Realmente, o Cielo já falou que ele acha que ele não chegou no limite dele, que ele pode nadar ainda mais rápido, então a gente fica na expectativa aí de mais medalhas pro Brasil. Ricardo Oliveira Machado do Minas Arraia 1, João De Luca do Flamengo na 2, Marcelo Querigini do Pinheiros a 3, o Cela Cielo do Flamengo na Arraia 4, o Nicolás Oliveira do Minas a 5, o André Dauti do Pinheiros a 7 e o Guilherme Rotti de Santa Catarina na Arraia número 8. São os atletas que vão nadar essa prova, os 8 melhores de ontem à tarde, que vão nadar o torneio aberto de natação dos 100 metros dado livre. É, e a surpresa ficou por conta do Bruno Fratos, né? Ele que terminou na 11ª colocação, não conseguiu uma vaga pra essa final, né? Pra esses 8 melhores tempos nessa prova de 100 metros livre. Ele que ficou em 11º lugar ontem com 50 segundos e 56 centésimos. Bruno Fratos que tem índice para os Jogos Olímpicos de Londres, tanto nessa prova de 100 livre, quanto na prova de 50 metros livre. Bom, ontem o César Cielo nadou essa prova pra 48,52, venceu até com tranquilidade, vamos ver hoje, né? Aí a saída, prova dos 100 metros nado livre no masculino, com a nossa grande estrela, a maior estrela da natação brasileira atualmente, César Cielo na piscina, nadando na raia número 4. Ontem ele fez o tempo de 48,52, tá nadando pra conseguir, quem sabe, até baixar essa marca. Ele que já tem o índice, né? Dos 100 metros dado livre pros Jogos de Londres, já bateu 48,01. Bruno Fratos também já tem o índice dessa prova com 48,72. É, lembrando que o índice é de 48,74, mas o que vale mesmo é 48,72, já que o Bruno Fratos já conseguiu essa marca, que é a segunda melhor. Olha o César Cielo nadando pra vencer mais uma, e ele vence com absoluta tranquilidade, hein? 48,42, ele ainda doa até melhor, 10 centésimos praticamente melhor do que ontem, quando ele venceu no Campeonato Brasileiro Sênior. César Cielo muito tranquilo, não tá querendo descansar nesse final de ano, tá bem, tá nadando e tá conseguindo se superar. 48,42 o tempo dele, hein, Mariana? É, foi uma boa marca, melhorou ainda do tempo que ele havia feito ontem, de 48,53, 48,42 agora. Lembrando que essa temporada, principalmente pro César Cielo, foi uma temporada bem longa, com muitas competições, realmente já tá um pouco cansado. Depois dos Jogos Pan-Americanos, ele tirou duas semanas de férias, tem aí seis semanas de treinamento até o aberto de natação. Tá ganhando ritmo ainda, de treinamento, de competição, já tá visando os Jogos Olímpicos de Londres, justamente pra tentar defender o seu título no 50 livre, tentar aí o bicampeonato, tentar melhorar ainda a sua colocação dos 100 metros livre. Cielo realmente um grande nadador, com certeza muito feliz aí com seus resultados obtidos até agora nessa prova de 100 metros livre no aberto de natação. É, e estamos vendo aí o momento em que ele acabou cumprimentando também o Nicolas Oliveira, né? E lembrando, essa história do índice é o seguinte, somente os dois melhores atletas do país vão pra cada prova. Então, o índice pros Jogos de Londres é 48,74, mas como o Bruno Fratos já nadou pra 48,72, o tempo de referência, né? Se o atleta quiser realmente ir pra Londres, tem que superar o tempo do Bruno Fratos, que é de 48,72. É, como se o índice passasse a ser o tempo que o Bruno Fratos estabeleceu e que, por enquanto, tem a segunda vaga, né? Lembrando que cada país só pode, que adotam o índice A da Federação Internacional de Natação, só podem levar no máximo dois atletas. Então, o índice, teoricamente, passa a ser 48,72, tempo do Bruno, que tá com a segunda vaga pra Londres, por enquanto. Legal, tá aí o César Cielo, muito cansado, como sempre, ele sai da piscina esgotado, né? E a Bruna Gosling, vai conversar com ele. Bruna. Vou tentar, né, Lucas? Deixar ele respirar um pouquinho, ganhar tempo. A gente faz uma introdução aqui pra ele ir respirando, se recuperando. Então, a Mariana dizia, né, o que mais pode querer um nadador, o melhor nadador da história do Brasil, que já conquistou tudo o que podia. Mas a resposta é simples, ele pode querer o bicampeonato olímpico e, nesse momento, essa é a meta. E a prova de que ele tá muito estimulado por isso foi essa de agora, né, Cielo? Você melhorou em 11 centésimos o seu tempo de ontem, que já tinha sido muito bom. Quer dizer, tá correndo atrás. Ah, é o primeiro passo pra Olimpíada, né? Ah, hoje é a primeira vez na vida que eu perdi hora numa competição. Fui apertar o celular pra desligar o alarme, pra dar aqueles cinco minutinhos de soneca, eu desliguei, acordei atrasado. Mas vivendo e aprendendo, né? Primeira vez na carreira, com 24 anos que eu fui perder o horário. E, mesmo assim, consegui ter um controle mental aí pra conseguir baixar o tempo de ontem. Mas eu tô muito contente pelo Nicolas, é um cara que vem batalhando comigo aí desde infantil. A gente fez dobradinhas do Sul-Americano Juvenil, foi campeão da Copa Latina. Então, é um cara que é muito bacana, tá do meu lado e tá evoluindo comigo. A gente fez sinal no Mundial de Roma. Então, eu tô muito contente mais por ele do que por mim. Eu tô treinando, tô tentando fazer o meu melhor. E acho que ele tá de parabéns aí, carimbou o passaporte dele pra Londres. Acho que esse revezamento tá ficando cada vez melhor. Agora, isso é um reflexo já do projeto idealizado por você, o Roma Ouro, que vocês estão juntos em São Paulo, treinando. A gente viu o Henrique ontem também conseguindo o índice. E você fica feliz por todos, então, né, Cielo? Ah, com certeza, né? O que a gente queria era excelência e buscar a medalha de ouro. Então, não tem margem de erro, não tem espaço pra nada menos do que a perfeição. Fiquei muito empolgado com o Henrique. E como eu fiquei muito feliz com o Leozinho lá no Panamericano, nos 200 por boleto. O meu, se Deus quiser, vai chegar em Londres a minha hora. Até agora, eu tô mais ajudando o pessoal e tentando levar esse grupo aí pra Londres. E, se Deus quiser, ano que vem a gente vai apresentar o Brasil aí, como a gente vem fazendo desde o começo do ano. Obrigada, Cielo, Lucas. E olha, tem o...